Pega da sua mão que é melhor Rocinha Favelas Dentro do mar de ativar Segurança total Vai, vai trazer de bagagem Fumar Barrados E Tomando conta do meu lugar Mas sei que também quero estar aí Pra que Tanto orgulho se você está a mim Tantas palavras Não diga nada Vem logo me amar o complexo esportivo da Rosinha o complexo esportivo da Rosinha Wi-Fi Hi-hh Riggered I can remember my mother told me i don't let no one speak for me t It comes down to its lessons what O que é isso? O que é isso?